Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é uma terça-feira, dia 17 de março, vou começar aqui mais um vídeo no canal, tá bom? Lembrando que o vídeo de hoje, ele vai em tempo real pra vocês. Ontem eu conversei lá no Instagram, falei que ontem não tava muito bem, e aí eu não gravei nenhum vídeo. Então hoje, eu vou gravar um vídeo hoje pra postar hoje mesmo, tá? Então o vídeo de hoje vai às seis, vocês já tão assistindo, então não sei se eu sabe. Estamos aqui tomando café da manhã, deixa eu mostrar, peraí. Gente, gente, deixa eu mostrar aqui a pia. Fomos dormir ontem, tinha bastante louça ali da janta, o Diogo arrumou tudinho, olha isso, gente. Que menino esperto, né amor? Arrumou tudo, tudo. Arrumou aqui a mesa de café da manhã, mas a mesa, ele sempre arruma a mesa, todo dia. Estamos tomando café aqui, comendo bolinho de banana, que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Pra quem não me segue, né, eu postei no meu segundo canal, que é Stories da Tati Barbosa, que eu vou estar aqui na descrição do vídeo. Mostrei tudo, gente, o passo a passo, a receita. Então se vocês quiserem ver, só vem aqui no link da descrição, que tem o meu outro canal que eu fiz, né, só pra eu postar as coisas no Instagram. E daí vocês conseguem assistir lá. Tem um queijinho fresco, cafezinho, já tô aqui comendo o meu. Então, é isso, gente. Então a gente vai tomar café aqui, e depois eu volto aqui pra conversar com vocês. Pessoal, eu vim aqui fora pra colocar umas roupas pra lavar, e tem uma caixa aqui que a gente vai fazer a mudança, né? E aí, eu quero mostrar pra vocês quem que apossou da caixa e tá dormindo aqui todo dia. Aí eu peguei essa blusa aqui, que é velha, ela tá toda rasgada, eu não uso mais. Aí eu deixei aqui pra ela dormir. E olha que fofinha, gente. Olha isso, a mãozinha. Vê se eu dou conta. E tá um friozinho aqui na cidade hoje, tá tipo um ventinho, sabe? E ela tá aqui dormindo. E ontem a gente deu banho nela, e ela tá super limpinha e cheirosa. Olha que delicinha de gato, meu Deus. Deixa ela aqui dormindo. Tadinha, né? E tem algumas roupas pra eu lavar, que estão aqui. Vou colocar aqui pra lavar agora, porque ontem eu já comprei o sabão. Comprei todas as coisinhas, ó. Um maciante também que tinha acabado. Então eu vou lavar agora. Já comecei aqui, ó, a lavar a roupa. Tô começando a lavar as toalhas e lençol aqui. Coloquei ele no nível médio, cama e banho. Apertei aqui tudo certinho. Aí depois que eu lavar esse aqui, gente, eu vou lavar esse cesto de roupa aqui, tá bom? Mas primeiro eu vou lavar as toalhas, porque a gente tá só com duas aqui em casa. Limpa, né? Que é essa azulzinha aqui e a azulzona mais escura ali, que é uma menina do Diogo. Aí se a gente precisar trocar, amanhã já não tem mais. Então eu já vou lavar agora essas daqui. E vou dar um jeitinho na casa agora. A cozinha tá arrumadinha, né? Que vocês viram que o Diogo já arrumou. Pode só arrumar o quarto lá, organizar a cama. E a sala também tá no jeito já. Hoje não é a casa na manhã ser bagunçada não. Em lagre. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tapete que eu tava terminando ontem. E a parte do coração eu já fiz. Depois eu mostro pra vocês como que ele tá. Mas olha aqui, o tantinho só de linha que tem agora. Bem pouquinho mesmo. Aí eu tenho que ir lá comprar mais barbante, né? Porque vai que acaba essa cor aqui. Porque tem que ser da mesma cor, né, gente? Não tem como terminar de outra cor, senão vai ficar esquisito. Deixei a nininha dormindo aqui, ó. Ela tava com frio. Aí eu coloquei minha blusa aqui por cima dela. E agora eu vou esquentar o almoço de ontem, né, amor? Que é a lasanha. Pega lá na geladeira pra gente esquentar. E é isso, gente. Estamos aqui. Olha que dia bonito hoje. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá um céu maravilhoso, mas não tá aquele sol, sabe? Tá tipo meio que nublado e um céu bonito. Não é nublado, né, não. Tá meio um friozinho e um céu bonito. E ali embaixo da minha casa, olha como tá crescendo o mato, gente. Olha isso. Tamanho do mato. Já montei aqui o meu pratinho, gente, ó. Eu vou esquentar ele no micro-ondas. Porque lasanha é muito difícil ficar esquentando no fogão, né? Porque ela fica tudo bagunçado. Mas também, se não tivesse, não tinha problema, não. Mas, ó, já coloquei o arroz aqui, a lasanha. Olha como ela ficou bonita, gente. No molho dela eu coloquei um pouquinho de creme de leite. Aí, ela ficou bem assim, não ficou tão vermelhinha, sabe? Ficou mais sozinha. Mas olha que bonita que ficou. Muito, muito, muito gostosa. Então, eu vou esquentar ali agora pra gente poder almoçar. Gente, desculpa aí fazer vontade de vocês, mas olha que lasanha bonita. Gente, além de bonita, tá muito gostosa, viu? De verdade. Muito boa mesmo. Aí, eu vou almoçar aqui agora. Tenho uma coquinha. É, minha alimentação, gente, não tá das melhores, tá? Vou confessar pra vocês. Não estou fazendo dieta. Estou comendo totalmente errado. Mas eu vou tentar melhorar aí meus hábitos. Gente, como sempre, vocês sabem, né? Eu falo, ah, gente, vou fazer uma dieta. Daí eu vou e não consigo. Ah, vou melhorar a alimentação. Vou e não consigo. Então, o negócio é não falar, é fazer. Porque quando eu falo, não dá certo. Daí eu vou tentar, né? Melhorar aqui. Mas eu não vou falar nada, tá, gente? Apesar do que eu estou falando agora, né? Mas faz de conta que eu não estou falando nada. Vou de bater a roupa. Ó. Todo limpinho. Agora eu vou tirar daqui e vou estender. Porque eu vou estender ali no varal ali de baixo. Que ia aproveitar o sol rapidinho e seca. Vou colocar aqui. Gente, não repara na bagunça, tá? Que isso aqui são as tampas das caixas. que a gente pegou pra fazer a mudança. Vou colocar aqui, ó, mais roupa. Pra bater agora assim, ó. Encheu a máquina. Deslazei ali o cesto, graças a Deus. Agora eu coloquei no nível alto, né? Porque tem bastante roupa. E no modo normal mesmo. Pra lavar roupas do dia a dia. E ali, ó, ficou assim, gente. Rapidinho vai secar. Com esse solzinho. E aí, solzão, né? Porque agora o sol, ó, tá bem, bem forte. Porque já que seca, gente, tem algumas toalhas. Tá manchada, tá vendo? Eu não sei como que eu faço pra tirar a mancha. Mas já é toalha bem, mas bem antiguinha mesmo. Inclusive foi quando as primeiras toalhas que a gente comprou... Comprou não, que a gente ganhou ainda da minha sogra. Quando a gente foi morar junto, há quase seis anos atrás. São as mesmas toalhas. E as únicas que a gente tem. Ó, tem quatro aqui. E duas que a gente tá usando agora. Então seis no total. Mas elas tão manchadinhas, mas tão bem limpinhas. E muito boa também. E é isso, gente. Agora a gente vai lá no centro. Daqui a pouco. O Diogo acabou de almoçar. E a gente vai lá no centro pagar algumas contas. E eu preciso ir no mercado também comprar uma coisa que tá faltando aqui em casa. Algumas coisas, na verdade. E comprar barbante. Olha que lindo essas cores que tem aqui. Olha esse rosinha. Fazer um joguinho de banheiro. Ah, amei, gente. Olha esse verdinho. Mas eu comprei a mesma cor que eu tava fazendo no meu tapete pra terminar. O barbante aqui, ó. Fica bem no centro mesmo. Aqui da minha cidade. Casa Marques. E tem bastante cor, você viu que belezinha? Aí a cor que eu comprei é essa aqui, ó. Que é o roxinho, né? Pra eu terminar o meu tapete. Deixa eu mostrar pra vocês a marca que ele é. Ai, quase caiu. É Eco Brasil. E eu uso o fio 8, que é o mais grossinho que tem. Eu acho que deve ter mais grosso que esse também. Mas esse aqui é o 8. Dá pra fazer com o fio 6 também. Aí chegando em casa eu vou emendar a linha e terminar meu tapete, né gente? Eu tô muito ansiosa. Eu tenho só duas semanas pra terminar ele. Porque essa semana eu quero mudar e já quero colocar ele lá na minha casinha nova. Estamos cheio de coisa aqui, ó. Minha mão chegando em casa eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Mas foi bem pouquinha coisa. Agora a gente vai ver se tem caixa aqui. Gente, viemos no lugar certo. Olha quanta caixa tem aqui. A gente tá fazendo a festa aqui no meio das caixas. A gente solta a nininha aqui. O que ela me faz? Só me caminhar. Vamos pro carro aqui perto pra ficar mais fácil. O Diogo tá ali, ó. Desmontando todas as caixas pra poder caber no carro. Aí depois em casa a gente pega um durex bem grosso e monta ela de novo. Eita ali, ó. E eu tô aqui. E as compras estão aqui, gente. Compramos pão pra tomar café. Leite. Essa manteiga aqui que eu tava com muita vontade de comer. Na verdade, gente, eu nunca comi. Mas o Diogo falou que é muito boa. Essa aviação. Foi nove e pouquinho. Bem carinha, né? Mas deve ser muito gostosa. Então eu comprei pra experimentar. Aqui dentro eu comprei macarrão. Esse aqui é a tampinha do Danone que eu tava tomando. Que tá aqui. Compramos também um chocolate. Que eu estava com vontade. E arroz. E um absorvente. Foi essa comprinha que a gente fez hoje. E, gente, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Acho que vocês já devem ter reparado. Eu estou com micose na unha do meu pé. Do meu dedão. Foi assim. Eu já tinha micose antes na unha do meu dedão. Só que eu tava curando ela. Tava colocando um remedinho pra ela sarar. Aí ela tava meio esbrantiçada por cima. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? E aí a podóloga falou assim, Tati, não coloca. Fica sem esmalte, né? Que daí vai sarar. Tudo bem. Aí, gente. A pessoa aqui, o que que eu fiz? Eu tinha passado esmalte preto antes de fazer a unha pra ir pro casamento da minha cunhada. Deixa eu falar aqui que fica mais fácil pra vocês me ver. Peraí, deixa eu virar a câmera. Esmalte preto. Aí depois eu fui lá pra fazer a unha pra ir pro casamento. Eu tirei o esmalte preto, né? No manicure. E passei outro esmalte, um nude. E, gente, eu fiquei um mês com esse esmalte no pé. Um mês. Por causa de ser nude, aí ele... Tipo, você não vê que ele fica feio quando vai passando o tempo. Ele fica bonitinho. Então, eu aguentei ficar um mês com ele. Gente, eu fui tirar o esmalte ontem e eu não acreditei no que eu vi. A minha unha está irreconhecível, gente. Gente, está ridícula. Está horrível. Vou ter que marcar pra ir na podóloga. Eu acho que eu vou ter que arrancar essa unha de tão feia que ela tá. Vou mostrar pra vocês agora, gente, a situação da minha unha. Ela tá verde. Olha isso, gente. Minha unha está verde. E ela tá oca por dentro. Tá vendo que tá tudo... Achei de negocinho branco ali do lado, porque eu cortei a unha ontem e tudo mais. E, gente, ela tá verde. Tá oca por dentro. Não tá suja. Aquele verde é da unha, sabe? Assim, tá impregnada na unha. E aí, o que eu vou fazer, gente? Vou ter que ir na podóloga. Vou marcar pra ir. E é R$80,00 a consulta. Que aí é o tratamento, na verdade, né? R$80,00. Eu vou uma vez por mês. Todo mês que eu for, é mais R$80,00. Eu não sei o que ela vai fazer. Eu acho que ela vai ter que pegar o bisturi. Que eu já vi vários vídeos assim no YouTube, gente. Eu fico vendo, sabe? Vídeo de unha encravada. A minha não tá encravada, né? Mas tá com micose. Ela corta, assim, ó. Onde tá esse negócio verde? Corta tudo. E põe remédio, enfaixa, faz alguma coisa. Mas eu acho que vou ter que arrancar minha unha. Gente, sério. Nossa, tá muito feia. E ainda mais agora que eu tenho que ficar sem esmalte. Mas como que eu vou ficar sem esmalte com essa unha horrível aparecendo? Mas daí eu mesmo falo pra mim mesma assim. Ah, Tati, quer saber? Você não precisa ter vergonha de nada. Porque a unha tá no seu pé. E você vai curar ela e ela vai ficar boa logo. Porque tem gente que olha pra gente e olha pro nosso pé. E deve pensar, né? Ai, que coisa feia. Mas é feio mesmo. O pessoal tem razão. Muito feio. Mas fazer o que, né, gente? Aconteceu. E agora é isso. E sabe por que deu isso no meu pé? De tanto usar tênis. De tanto usar tênis, gente. Nunca vi uma pessoa que gosta de usar tênis assim como eu. Mas agora eu já parei de usar tênis. Não tô usando tênis mais. Tô usando só a sandalinha mesmo aberta. E sem esmalte. Até pra dormir. Tenta tomar banho, né, amor? Tenta tomar banho de tênis também. Até pra tomar banho. Tenta tomar banho de tênis. Mas minha unha nunca tinha ficado assim, não é verdade? Não. Nunca, gente. Nunca. Ela tava branca. Ela tinha micose, sim. Só que tava branca. Aí eu tava passando remédio e tudo. Mas dessa vez eu deixei muito tempo com esmalte. Aí ela ficou muito horrível. Passei ali, gente, numa farmácia que é de manipulação. E já tinha esses esmaltes aqui, ó. Que é tipo uma base. Que já tem ali já pronto. Você não precisa encomendar nem nada. Pra micose de unha. Essa aqui é uma base fluconazol. Tá vendo o fluconazol? Eu acho que é o nome do remédio, né? E ela falou assim que eu tenho que passar duas vezes na semana. Tenho que lixar um pouquinho antes, antes de colocar. E eu posso usar esmalte normalmente por cima. Você acredita ou não é que ela fosse? Pode? Mas eu não vou usar. Então é. Eu sei que pode, entendeu? Só que eu não vou usar. Só se for de caso de urgência, né? Se for pra algum lugar, né? Sei lá. Ah, mas eu não vou usar, gente. Vou usar só a base mesmo. Que eu acho que vai sarar mais rápido, né? Foi 18 reais. Eu não achei tão caro assim, não. Porque ela falou que é boa. Nossa, é verdade, gente. Olha a chuva. Aqui já tá chovendo ou tá churiscando só? Olha a serra, gente. Super chuva. Mas também tava muito calor. Vai precisar de chover mesmo. Amor, gente, que eu vou precisar de uma chuva. Só de sair do carro até aqui. E como se não bastasse, olha o que aconteceu. Olha isso, gente. A roupa não varalta. Só porque eu falei que a roupa ia secar rapidinho. Meu Deus. Olha isso. Pode estar... Tá ficando bom já. Olha lá, mano. Tá voltando já até o sol. Só que a minha roupa molhou tudo, gente. Infelizmente. Vou ter que lavar tudo de novo. Ai, meu Deus. Feliz de uma chuva. Obrigada, Deus. Gente, então é isso. Com essa chuva eu já vou finalizar. Ai, meu Deus. Peraí. Que molhou todo o meu tênis. Ai. Fica bad de poupa quecar aquele dia. Não tem problema. Pessoal, então agora eu já vou finalizando o vídeo por aqui, tá bom? Espero demais mesmo que vocês tenham gostado desse dia aqui. Só vou finalizar o vídeo agora porque eu preciso editar ele ainda que eu vou sair ainda hoje pra vocês, tá bom? Senão eu continuava gravando aí o dia todo. Mas eu vou finalizar esse e já vou começar um novo. Certo? Então não fiquem com saudades. Tô brincando, gente. Mas é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Agora no próximo vídeo a gente vai mostrar a gente montando as caixas. Precisamos comprar ainda o durex, né? Que a gente não tem a fita adesiva. A gente vai mostrar montando as caixas pra vocês. Não tem como mostrar agora as caixas porque tá no carro. E com essa chuva não tem como trazer pra cá. Mas é isso, galera. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!